Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha que tarde mais maravilhosa aqui, gente no Parque Municipal do Passo da Prefeitura em Sorocaba, gente vim por aqui junto com a minha cunhada, fazer uma caminhada olha que maravilha, gente, coisa mais linda por aqui olha isso, que lugar lindo, gente maravilhoso por aqui a gente veio fazer uma caminhadinha aqui trouxe vocês comigo aqui, gente bora lá conhecer esse Passo Municipal pra quem não conhece, isso aqui é a prefeitura que eu mostro lá da área da minha casa, olha só isso aqui, ó, é a prefeitura aqui de Sorocaba um lugar muito lindo, gente tô mostrando pra vocês aqui, ó, em tempo real aqui agora, ó apresentando aqui pra vocês olha que caída tarde mais divina, gente, olha que lindo, olha só que maravilhoso aqui, ó tem umas pistas de caminhada aqui, gente maravilhosa, esse lago aqui é muito lindo, gente olha só isso aqui faz muito bem, né fazer vocês aí pra estar junto aí comigo nessa caminhada a gente precisa, né olha só os patinhos por aqui também pista aqui é muito linda, gente olha só, que maravilhoso eu amo esse prédio aqui da prefeitura, gente pensa num lugar lindo aqui olha só espero que vocês gostem aí, tá bom, pessoal? é um vídeo aí bem rapidinho tô andando um pouco rápido aqui mas creio que tá ficando legal pra vocês verem olha só que lindo nesse lago maravilhoso, né, gente? olha pôr do sol aqui, ó pega lindo, gente, olha vou mostrar pra vocês o prédio aqui da prefeitura muito lindo olha só que lindo pra vocês aqui, ó só o panorama do lado que lindo olha só maravilhoso, né, gente? olha ó, gente, que lindo quantos gansos aqui olha só esse lago aqui, gente que lindo olha quantos que maravilhoso lindo, né, gente? olha só que bacana todos tomando banho olha lá os cisnei negro ali olha que lindo, gente lugar muito maravilhoso olha pra fazer uma caminhada no final da tarde, olha que benção de Deus e esses gansos aqui igual os meus lá da chacra ah, ah, ah ah, ah olha que lindo, gente ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah que lindo, gente olha só que maravilhoso ó, ah o chapariz aqui se ligando olha, gente que lindo até deitar aqui pra ficar uma filmagem melhor, gente olha que lindo mostrar pra vocês, ó olha que imagem mais linda, gente esse Deus esse Deus é maravilhoso, né, gente olha só ó o prédio da prefeitura aqui o lago olha que lindo isso é porque eu tô fazendo caminhada, hein minha cunhada aqui quer me matar ah, 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 ah ah, ah, ah ai, gente eu amo não posso perder de trazer vocês pra ver junto comigo olha só Que lindo, né? Olha que chafariz mais maravilhoso Gente, que imagem mais linda aqui Sol se pondo O prédio aqui da prefeitura da cidade de Sorocaba Esses lagos aqui maravilhosos Gente, aqui tudo é lindo, viu? Aqui é o teatro municipal da cidade Aqui, ó, é a Câmara Municipal de Sorocaba Olha só, gente, que lugar mais maravilhoso Olha pra isso Olha que coisa mais linda aqui, gente Minha cidade tem belezas lindas aqui também, viu? Pra ser explorado Maravilha aqui, olha Que lago mais maravilhoso Olha só Aqui é a Câmara Municipal de Sorocaba Olha só que lindo, gente Olha que lago, gente Olha só pra isso Vim fazer caminhada Não pude deixar de trazer vocês comigo, gente Olha que lindeza Olha Que caída tarde mais espetacular, gente Olha só Olha só Esse prédio aqui é divino Lá da minha área Eu mostro pra vocês de longe Hoje eu vim trazer vocês aqui de pertinho Olha só Maravilha, né, gente? O que vocês acharam? Põe aí nos comentários, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do meu vídeo de hoje É mostrando aqui Passo Municipal da cidade de Sorocaba Onde eu moro E é lindo, gente É um lugar maravilhoso Olha só Diz eu que tô fazendo caminhada aqui com a minha cunhada Ai, que lindo, gente Olha só Então é isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem aí Vou me despedindo de vocês por aqui Nessa imagem linda aqui, ó Tá bom? Espero que vocês gostem Deixa seu joinha Se inscreve aí no meu canal, tá? Bom Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo aí, pessoal Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo